Vamos utilizar o silêncio para lidar com a raiva. Bom, todos nós sabemos que há momentos que invadem-nos uma fúria, uma raiva que nós não podemos controlar. Às vezes nós temos uma grande autocontrole, mas aquilo que são milésios de segundos que vem e pronto, e esse momento existiu, mesmo que ninguém tenha dado conta. O fato de nós sentirmos já é um alerta. Então, o que é que é importante? É importante então, quando percebermos esse momento, que nos cria alguma tensão, seja com quem for, com um colega, com um filho, com um pai, com um amigo, seja com quem for, agora, então nós temos que ir buscar este terreno comum e plantar o silêncio. Porque ao plantar o silêncio, nós estamos simultaneamente a salvaguardar-nos e a salvaguardar a relação. Porque o silêncio permite-nos respirar, permite-nos tomar consciência e perceber a importância do que o momento está a ter e a importância que o outro tem na nossa vida. Mesmo que o outro não tenha importância. Se o outro não tiver importância, então, nós a termos de mostrarmos alguma raiva, nós estamos a dizer ao outro que ele tem importância sobre nós, que ele tem domínio sobre nós, que ele conseguiu nos alterar. Se for como uma pessoa que nos é querida, ou mesmo que não seja muito querida, que seja um patrão, que seja um chefe, que seja um colega de trabalho, provavelmente podemos dizer ou fazer, ter atitudes que não são muito racionais e que vão machucar, que vão magoar e que depois vão ser de difícil reparação. Então, nós temos que utilizar o silêncio para lidar com esses momentos menos bons que nós temos. Então, o que é que vai se passar? Quando essa raiva nos invade inesperadamente, nós temos, então, que parar e tentar acalmar-nos interiormente e não reagir. Ah, mas o que é que o outro vai achar? Acha que eu não tenho capacidade de reação? Acha que eu sou um banana? Esqueça lá o outro. O importante é a sua saúde, o seu equilíbrio, o seu bem-estar. E lembre-se, ao não reagir, ao manter-se em silêncio, não vai agudizar a situação. Pode, no outro momento, e pode e deve, no outro momento, se achar oportuno, se achar que a pessoa merece, tentar esclarecer a situação. Mas cuidado como faz. Eu já tenho aqui um vídeo em que eu falo a forma em que eu abordo isto. A forma como nós falamos sobre o outro, como o outro nos afetou, vai dar poder ao outro. Cuidado com isso, depois vejam o vídeo. Então, é importante mesmo, então, nós percebemos estes momentos, estes momentos são estoicos, não é? Porque servem para confrontar as nossas emoções fortes e não apenas a nossa racionalidade. Eu não sei se me estou a fazer entender. Se estiver a fazer entender, escrevo aqui. Eu estou a compreender, eu estou a entender. Eu vou praticar o silêncio. Bom, mas também, um coração cheio de compaixão, de lealdade, quando se apodera a raiva, a raiva invade-nos e, às vezes, nós não conseguimos mesmo controlar. Por isso é que esta lição, este ensinamento estoico sobre como lidar com a raiva é muito importante, porque nós sabemos que vamos ter que estar auto-alertas, um alerta constante, consciente, até se tornar inconsciente, das nossas emoções para não deixar, então, a raiva prevalecer sobre o silêncio, sobre a racionalidade. A emoção não pode prevalecer sobre a racionalidade. Ok? Já se for ok, então, deixe o like. Pronto, então, vamos nos lembrar aqui, eu gostaria de falar, vamos nos lembrar para outros que não nem sabem, a história de Seneca. Seneca, um foi um filósofo estoico, um foi um filósofo estoico que enfrentou a traição de um amigo. Quantos de nós já não passámos por isso, mas vamos ver, então. E, em vez, então, de permitir que a raiva o dominasse, Seneca refletiu e percebeu que a raiva, se não fosse controlada, é muitas vezes mais prejudicial para nós do que o que o outro nos disse, do que a ofensa que o outro tentou nos fazer. porque o que o outro diz só nos ofende se nós dermos relevância ao que ele disse. Porque se nós não dermos a relevância, vai passar ao lado. Não nos vai ofender. E vamos evitar conflitos. Pense bem nisso. Mas pense bem nisso. Ok? Então, ele escolheu, a Seneca, escolheu abordar a situação, então, com empatia. Nós não sabemos quais são as duas do outro, porque é que o outro está a fazer aquilo, não é? Então, temos de ser empáticos e ter compreensão, tentar compreender o outro e reconhecer que cada um de nós, então, está a lutar com os nossos próprios fantasmas, temos as nossas batalhas internas, todos nós temos. isso não é exclusivo seu. Não penso que tenha esse benefício, que só você que tem as suas batalhas internas, todos nós temos. E, às vezes, olhamos para as outras pessoas que nos parecem que estão tão bem e não fazemos ideia das batalhas que elas travam. Bom, então, você tem aqui um trabalho de desenvolvimento pessoal que vai, então, trabalhar o autocontrol da sua raiva de forma a implementar o silêncio quando a raiva se quiser apoderar de si e, desta forma, vai evitar muitos conflitos. Muitos conflitos, o mesmo. Ok? Então, vamos lá ver como é que isto se faz. o primeiro passo, então, é identificar e aceitar que estamos naquele momento de menos clareza e, mas, o que não significa que vamos, então, suprimir ou, então, negar essas emoções. Não, não. Nada disso. Nós temos que ter consciência que estamos a ter esse momento de raiva que essas emoções fortes, menos boas estão a apoderar de nós. Ao ter essa consciência, então, temos que entendê-las o porquê que originou e tentar, então, aceitá-las como parte inevitável neste momento da própria condição humana, da própria experiência humana. Nós somos humanos. é natural que nós sentimos isso até quando começarmos a trabalhar e esse trabalho se tornar inconsciente. Mas, mesmo com aquelas pessoas que têm muitos anos de trabalho, tirando os Budas, as Enes, pronto, as suas muitos Enes, é um trabalho constante. Isto é um trabalho mesmo constante. Muito, muito trabalho, muita dedicação é preciso. esforço, estar alerta e não deixar a raiva sair. Identificá-la, então, o primeiro passo. De seguida, o que é que nós vamos fazer de seguida depois de identificarmos? Bom, então, vamos explorar, então, a causa dessa emoção. Essa emoção é um sentimento, claro que nós vamos nos sentir imponentes, imponentes, não, impotentes, assim é que é, perante uma situação que aparentemente se está a mostrar incontrolável. Bom, vai-se gerar uma frustração muito grande devido às nossas expectativas de nós queremos controlar e não estarmos a conseguir, mas com o tempo você vai ver que as coisas vão melhorando e vai conseguir controlar, então, vai identificar a situação, vai-se controlar e depois vai-se perguntar a si mesmo que é já a fase seguinte de como é que pode-se transformar, então, esse sentimento em uma ação positiva, em uma lição valiosa. Aproveita esses momentos sempre para tirar uma lição valiosa do que está a acontecer. Aproveite sempre, sempre, sempre para crescer, para se desenvolver, para evoluir como ser. E, finalmente, o que é que nós vamos fazer? Então, vamos considerar a transformação dessa raiva em motivação para o crescimento, que era aquilo que eu estava a falar, num crescimento pessoal, numa melhoria dos relacionamentos com os outros e, principalmente, com esse outro, se for o caso, porque há pessoas que nem vale a pena mesmo, não é? Por exemplo, se você está irritado com o colega, então, tente tentar perceber o que é que está a causar esse mal entendimento em vez de repelharem, desde agir bruscamente. Então, opte, você vai ter que lidar com essa pessoa constantemente, não quer ter ali um mau ambiente, então opte por esclarecer, então, a questão que está, em que causou esse conflito, a tentar perceber de chegarem a meio termo, mesmo que não cheguem a meio termo, o fato de não ter reagido, não implutou, não disputou ali uma bomba atômica, um mal-estar desnecessário, só por aí já valeu o silêncio. Então, desta forma, está-se a construir um relacionamento de trabalho muito mais forte, e muito mais saudável, porque mesmo essa pessoa não gostando de si, vai respeitar essa sua atitude. Mas pense bem nisso, pense bem nisso, ok? Então, o estoicismo não apenas nos ajuda a controlar a raiva, mas também ensina, nos damos aqui ferramentas, como vimos aqui, para transformá-la, então, numa oportunidade de desenvolvimento pessoal e entendimento mais profundo, entendimento mais profundo sobre nós mesmos e sobre o outro. Através disso, então, nós encontramos uma paz, mas é uma paz tão grande, uma paz interior, é indescritível, e melhoramos os nossos relacionamentos com o mundo, ao nosso redor, e principalmente connosco, ao moderarmos o nosso relacionamento com o nosso mesmo, ou olharmos no espelho e sentirmos aquele orgulho, eu evitei um conflito, eu consegui controlar a minha raiva, é uma inoção indescritível. Vale a pena pensar nisso, mas pense bem nisso, mas não pense só nisso, pratique, então, como lidar com a raiva utilizando o silêncio. E, enquanto isso, se vir aquela pessoa que você acha que este ensinamento lhe fazia bem, envia para lá, e mesmo partindo os grupos do WhatsApp, pelo menos em sete grupos, sete porque é o número divino. Pense bem nisso, mas pense bem nisso, seja diferente, seja acusado.